Calma, ó, cara, agora vira embaixo, agora vai, agora eu vou levantar, não, isso, pra gente poder ver, assim fica mais interessante, calma aí, ela veio fraca, né, cara, pode puxar, veio fraca não, cara, ela vem virar, vai ter que cortar um pedacinho, porra, parece que, mano, tá dando muito, cara, tá travado, cara, ela tá aqui, assim, ó, é, onde foi isso, irmão? Calma, tá doendo? Cara, camisa boa, hein, certeza. Vamos ver se ela veio aqui, alguma coisa aqui, tá aqui, ó, me dá uma pincinha lá, que eu vou puxar e pule aqui. Nenhum rito, rapaz, calma, deixa a gente tirar aqui, tem um projetil que tá aqui, mas tá só dentro da pele, não entrou. Tá inteiro, pro resto tá inteiro. A gente vai radiografar, vai ver. Só não estica tua mão, não, tá? Ah, rapaz, como é que pode? Você que abre a outra também? Pode abrir, pode abrir. Pode abrir porque, né, estéreo não, não tá. Depois a gente vai fazer a CPC do lado de baixo. Quer que eu segure o tecido? É, eu quero que você, é, me dê resistência aqui, pra eu poder pegar o projetil. Se doer, fala, tá? Ela não tem essa noção. É, agora foi. Tira ela de volta pra lá, doutor, tira pra lá, anti-horário, anti-horário. Calma, garoto, calma, garoto, anti-horário, viu? Caraca! Aí, fotografei. Aqui, ó, fotografei aí, ó. Caraca! Nem vou tirar essa foto, não. Doutor, depois eu posso tirar. Peraí, peraí, peraí. Pode, mano. Pode vir pro pessoal aqui, ó. Molezinha aqui, ó. Só músculo, quietinho, que aqui tem que dar suturado. Só músculo. Fica quieto aí. Posso ficar da mão?